Achados arqueológicos revelam o cardápio da última ceia. Os estudos revelam que além do pão sem fermento e do vinho, foram servidos tzir, uma variedade de garum, o típico molho de peixe romano, cordeiro, chulém, um ensopado de feijões cozidos a fogo lento, azeitonas com isopo, uma erva com sabor de menta, ervas amargas com pistaches e rarochete de tâmaras, bem como pasta de nozes. E você, o que acha sobre isso? Deixe aqui o seu comentário.